Jovem de 19 anos morre afogada no rio Munim, Chapadinha. Uma jovem de 19 anos, identificada como Adriele Moraes, morreu na noite do último domingo 28, após se afogar nas águas do rio Munim, na altura do povoado Mangabeira, localizado na zona rural de Chapadinha. Segundo informações preliminares, ela tomava banho no local quando desapareceu. Equipes dos bombeiros militar da 5ª companhia deram início às buscas, ainda pela noite. Porém, tiveram que interromper a operação devido às fortes chuvas. Já na manhã da última segunda-feira 29, as buscas foram retomadas e o corpo da vítima foi encontrado no início da tarde, por volta das 13 horas, com a ajuda dos moradores. Jovem de 18 anos tem fotos íntimas vazadas no Maranhão e policial cobrou R$ 800 para investigar o caso. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão abriu um processo administrativo para investigar a conduta do investigador da Polícia Civil do Maranhão, Luiz Fernando Costa Alves, acusado de ter cobrado R$ 800 para investigar um caso de vazamento de fotos íntimas de uma jovem de 18 anos. O caso aconteceu em 11 de janeiro, em Santo Inês. Entretanto, a portaria que autoriza o início das investigações só foi publicada no dia 9 de maio, no Diário Oficial do Estado. A vítima, uma jovem de 18 anos, procurou a Delegacia Regional de Santo Inês em 10 de janeiro para registrar um boletim de ocorrência e dar início a uma investigação envolvendo a divulgação de fotos íntimas. Segundo a vítima, o investigador Luiz Fernando Costa Alves a atendeu no plantão policial e afirmou que não poderia registrar o boletim de ocorrência. No dia seguinte, em 11 de janeiro, o servidor cobrou R$ 800 para solucionar o problema da jovem. Além disso, ele ofereceu um atestado médico para que ela pudesse apresentar no trabalho e supostamente mencionou sobre o sistema Guardião, usado para combater crimes cibernéticos. Turistas de São Paulo detonam Barreirinhas e vídeo viraliza na internet. Duas turistas no litoral de São Paulo viralizaram nas redes sociais em vídeo, no qual detonam a cidade de Barreirinhas. Na gravação, elas aparecem elogiando os passeios que fizeram na região dos Lençóis Maranhenses e a hospitalidade do povo local. Mas a cidade, a recepção, é um lixo, diz uma delas. Entre as principais críticas, a buraqueira, a falta de iluminação pública e a desorganização do trânsito na cidade. A gestão local atualmente está a cargo do prefeito Almicar, do PCdoB. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br